Eu não te matei, né? Não, não, só deu dano. Só uma com metade da vida. Puta, foi mal. Onde? Nossa, acertei na cabeça! Sério, velho? Nossa, voou sangue, não matou o cara. Vou dar um cover aí. Tô recuperando com o kit aqui. Pô, tu tá fora da área, tá? O negócio vai te pegar agora. Que cabeção! Corre, velho! Puta, eu também tô fora. Caralho, eu tô um centímetro fora, velho. Que cabeção! Ah, eu também tô fora.